O turismo hoje é parte das discussões econômicas do governo do presidente Temer e estamos trabalhando fortemente para que de fato o turismo seja considerado, como a gente considera, um agente econômico, modificador, criador de emprego, criador de renda e acima de tudo acabar com as diferenças regionais e sociais que existem.